31 de janeiro, meditação para o dia. Acredito que todo sacrifício e todo sofrimento tem valor para mim. Quando eu estou sofrendo, estou sendo testado. Será que eu posso confiar em Deus mesmo se eu estiver muito triste? Será que eu posso dizer, seja feita a tua vontade, mesmo que eu me sinta derrotado? Se eu puder, minha fé é verdadeira e prática. Ela funciona nos tempos difíceis, tão bem como nos bons tempos. A vontade divina está trabalhando de um modo que a minha mente finita não é capaz de compreender. Mas ainda assim, eu posso confiar nela. Oração para o dia. Rogo para que eu possa aceitar com calma o meu sofrimento. Rogo para que eu possa aceitar a dor e a derrota como parte do plano de Deus para o meu crescimento.